Como é que foi o seu encontro com Jesus, Pastor Bart? Em 1991, eu... Ano do meu nascimento. Olha só. É, olha aí. Eu estava nascendo também. Estava nascendo para Cristo. Para Cristo. Com glória. Eu... Eu tive uma experiência com o Senhor numa noite, sobrenatural. E eu entendi que era do Senhor porque era algo, muito além de tudo que eu havia experimentado. E eu falei para o Senhor, eu falei, Pai, eu tenho tudo para dar errado. Eu sou um tiro no teu pé. E qual era o seu estado nesse momento aí, Pastor? Eu estava em um estado bem complexo, né? De projeto, de pensamento, de assassinato, de divórcio. Eu estava com problema com alcoolismo. E o Senhor me encontrou nesse lamaçal, nesse charco de lodo. E através de algumas pessoas muito especiais que marcaram a minha vida, eu ouvi a pregação do Evangelho de uma forma muito além da religião. Eu costumo dizer que entre a religião e Jesus, a distância é no luz. Então eu conheci um Jesus que a religião não pode revelar. Pelo contrário, a religião consegue escondê-lo. Conheci um Jesus que podia transformar a minha vida. E eu comecei a orar ao Senhor um dia chorando profundamente, dizendo para o Senhor, eu queria um filho. Como uma expressão do perdão, da graça dele, eu não tinha muito entendimento. E em qual contexto o Senhor estava quando fez esse pedido? Estava em casa, na igreja? Eu estava em um culto, em uma igreja em Campinas. Mas o que te levou até essa igreja? A minha mãe na fé, um beijo para ela, que o Senhor a coloque de pé, ela está passando por um tempo difícil, mas ela foi uma inspiração para mim, ela investiu muito na minha vida. Ela me levou numa igreja, num culto à noite, chegando lá, tinha uma moça, contando um testemunho muito doloroso, de restauração de vida. E eu comecei a observar que a história dela era terrível também. Ela perdeu o esposo, depois de três meses de casamento. E Deus restaurou a história dela. E aí ela pediu para a gente estar orando, e eu me ajoelhei para orar ali. E quando eu comecei a orar, eu pedi um filho para o Senhor. E o Senhor me deu uma visão... Nesse culto que o Senhor foi? Nesse culto. Eu tive uma visão aberta. Isso depois de quanto tempo de ter ocorrido o aborto lá? O Senhor tem ideia? Em cinco anos. E o Senhor sofria muito ainda com isso? Muito, muito. Eu estava num processo de conversão, de renúncia, de posicionamento diante do Senhor, muito recente na minha conversão. E eu fui a esse culto, e eu estava chorando diante do Senhor. E eu pedi um filho. E eu tive uma visão sobrenatural. Já? Já. Eu vi uma criança correndo, no corredor da casa onde eu morava, em Campinas. E eu perguntava quem era. Eu falava, pai, quem é essa? E aquela voz que me arrebatou o coração disse, esse é o teu filho, e será chamado Jonas. E eu voltei para casa. Quando eu voltei, naquele momento, de oração, eu percebi que algo sobrenatural havia acontecido. Eu voltei para casa, extremamente alegre, contei para minha esposa. Quinze dias depois, exatamente em quinze dias depois, ela estava grata. E nós não fizemos nenhum exame para saber o sexo, nenhuma outra tonografia, nada. Cremos na palavra. Fizemos todo um choval para o Jonas, com o nome dele. E minha esposa deu à luz o Jonas, que foi algo sobrenatural. Uau, perfeito. Mas e nesse contexto todo assim, como é que foi o seu encontro com Jesus? Que te transportou das trevas para a maravilhosa luz, que te libertou realmente, e te fez livre deste sentimento de culpa? Eu tinha o sentimento de culpa, o sentimento de ódio, nessa época, com uma mistura de muitas coisas. E em um culto, eu ouvi a palavra pela primeira vez, ela penetrou a minha vida, ela quebrou aquela blindagem religiosa. que ainda havia em mim. E eu me abri por inteiro para a palavra. E o pregador daquela noite, é um pastor muito querido, até hoje amo a vida dele. E ele pregou, dizendo, se você amar, apenas o que te ama, que fazer demais. E aquilo foi um confronto. Por isso eu acredito que, melhor é o evangelho que nos incomoda, do que a pregação do evangelho que nos acomoda. Uau. Então eu fui incomodado à mudança, a perdoar. Eu fui confrontado, porque o evangelho que não nos incomoda à mudança, nos acomoda à mesmice. E eu fui confrontado. E eu saí dali, tentando brigar com Deus. Mas quem ganha? Naquela noite, eu tive minha primeira experiência com ele, e foi sobrenatural. E como é que foi essa primeira experiência com ele, sobrenatural? Eu lembro que quando eu cheguei em casa à noite, eu comecei a sentir no coração o desejo de Pedro ao meu cunhado. Na época era a época das cartas ainda. Eu escrevi uma carta para ele, pedindo perdão por tudo que tinha acontecido entre nós. E ali trouxe um alento para o meu coração. E eu me lembro que, depois eu liguei para ele. Telefonei para ele. Ele atendeu. E eu pedi perdão para ele por tudo que tinha acontecido. Saiu aquele peso do meu ombro, né? Eu fiquei livre daquele sentimento. Eu costumo dizer que naquele dia foi como se, quando eu perdoei o meu cunhado, eu costumo dizer que foi como se tivesse sido aberto uma porta de um calabouço, de alguém que estava preso num lugar obscuro, aprisionado, e esse portal se abriu. E eu fui olhar no rosto, a pessoa era eu que estava sendo livre. Perdoar é libertar a si mesmo de um cárcere interior. E é isso que muitas pessoas não entendem, né, Pastor Bart? Existem pessoas que destilam ódio pelo próximo, guardam rancor, guardam mágoa, e eles acham que estão machucando e estão fazendo quem o machucou pagar pelo que fez. Mas não, ele está aprisionando a si mesmo, né? Quando não perdoa, a pessoa entra numa prisão aonde, se ele já está machucado, mais ferido ele fica. E é por isso que há muitas doenças na alma, doenças na mente, doenças psicosomáticas, que é a doença na alma que reflete também no corpo. Existem pessoas com dores inimagináveis no corpo, mas isso é psicosomático, vem a partir da alma. E um dos motivos é essa falta de perdão, liberação de perdão. Existe gente que eles vegetam e não vivem mais pelo simples fato de não conseguir liberar o perdão para o seu próximo. Eu brinco dizendo que a mágoa é um veneno lento. É você tomar um copo de veneno todo dia e esperar que o outro morra. Terrível!